Eu não vi do que eu vivi Ninguém sofreu na vida do que eu sofri As lágrimas sentidas no seu sorriso franco Refletiu em quem tinha os meus cabelos grandes E agora em almeia, em almeia o meu fim Não fale dessa mulher perto de mim Ore ao menar, em almeia o meu fim Não fale dessa mulher perto de mim